O que é que eu vou fazer aqui? Eu não me importo quem faz o que faz o que faz o que eu posso observar o que eu moro. Este é o campeão. Vamos fazer isso assim. Cabeça não, rbagai podemos pegar o leão. parceiro, vamos lá! Um grupo dos filmes para camada. Um grupo dos filmes para métal. طeiro, dentro de minha achatanya, Beee Beee Come here Come here Round One Round One Round One Back He's in the air He's in the air He's searching forward Meu ultimo está pronto. Searching forward. Coração Descubriando o área. Outra cruzada. Nós estamos preparando. Fimando. Enemitação. O meu alimento está pronto. Deixe o experimento começar. Tem outro squad. Eles estão atacando. Não estão hostiles, Unscorti. Placindo a caixa. Reloadando. Placindo a caixa. Descubriando o área. Basta o inimigo. Reloadando. O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí